Se trata de um elemento perigoso para a sociedade local. Gaguinho disse que não tem envolvimento com o crime e que andava armado porque estava sofrendo uma série de ameaças de um suposto marido traído de uma mulher que ele se envolveu recentemente. Por que? Porque eu peguei um... ele mula, 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 mula lá e o cara estava querendo me pegar, 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 pegar e eu... A arido dela... Desta vez a situação de Gaguinho está complicada.